Sim, sou fraco Mesmo assim Deus te amou Sim, sou fraco Ainda assim separou Pra fazer diferença Que muita gente Não quer mais fazer Pra fazer diferença Que muita gente Não quer mais fazer Eu devo tudo a Ele Eu dependo dEle A glória é pra Ele Eu sei o meu lugar Foi Deus que me escolheu Eu vou continuar Eu vou vencer cantando Até Jesus voltar Mas enquanto não vem Eu vou anunciando Até no céu chegar Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor É general de guerra E é meu Salvador Foi Deus que te escolheu E Ele vai te honrar Não importa a circunstância Que você passar Mesmo cansado ou fraco E Ele é poderoso Pra te levantar Ele chegou aqui Está passando aí Espalhando braças Em todo lugar Quem chegou prostrado Vai sair de pé Quem estiver enfermo Ele vai curar Porque Jesus chegou E quando Ele chega Fogo tem que pegar Fogo pegou aqui Fogo pegou ali Está pegando lá Em cima do altar Envolve os obreiros Até o pastor E a mocidade também vai pegar Eu estou sentindo E toda igreja Vai incendiar Entra no fogo ali Zapateia no fogo Adora no fogo Cê nasceu pra adorar Eu nasci no fogo Vivo no fogo No meio do fogo Deus vai operar Entra no renovo Porque é com fogo Que Deus vai te usar Fogo pegou aqui Fogo pegou ali Está pegando lá É fogo de Jeová Marcha com varão No meio desse fogo Entra no mistério E deixa Deus te usar Recebe o renovo Porque é com fogo Que Deus vai te usar Entra no fogo Entra no fogo ali Zapateia no fogo Adora no fogo Cê nasceu pra adorar Eu nasci no fogo Vivo no fogo No meio do fogo Deus vai operar Entra no renovo Porque é com fogo Que Deus vai te usar Fogo pegou aqui Fogo pegou ali Está pegando lá É fogo de Jeová Marcha com varão No meio desse fogo Entra no mistério E deixa Deus te usar Recebe o renovo Porque é com fogo Que Deus vai te usar Fogo pegou aqui Fogo pegou ali Está pegando lá É fogo de Jeová Marcha com varão No meio desse fogo Entra no mistério E deixa Deus te usar Recebe o renovo Porque é com fogo Que Deus vai te usar Recebe o renovo Porque é com fogo Que Deus vai te usar Deus vai te usar Que Deus vai te usar Que Deus vai te usar Que Deus vai te usar Ou seja